Olá, compartilheiros, tudo bem? Espero e desejo que sim. Olhe como vai ficar seu coco muito rápido. Na fritadeira elétrica é isso mesmo. Primeiro você vai fazer um furo no coco e retirar a água do coco. Geralmente não tem muita água, o coco seco. Mas muitas vezes a água está uma delícia, então você vai ingerir essa água maravilhosa. Vai colocar a sua fritadeira elétrica em 200 graus por 15 minutos. Vai colocar o coco do jeito que você está vendo aí. Eu retirei aquela outra grade porque meu coco era grande. Mas se o seu coco for menor, não há necessidade. E depois de 15 minutos, seu coco vai estar muito quente. Então eu deixei diminuir a temperatura. E é por isso que eu estou conseguindo segurar no coco. Ele está morno. Você pode também segurar com um pano de prato bem grosso. Assim você não corre o risco de queimar as suas mãos se estiver muito quente ainda. E ele vai se soltando da casca facilmente. Gente, foi a melhor maneira que eu encontrei de retirar a casca do coco. E por incrível que pareça, ele já sai até quase descascadinho. Sem essa película escura. Se você não quiser fazer o leite com a película escura, você pode fazer sem ou com. Aí tem um vídeo que eu vou deixar aqui. Você vai ver aparecer o vídeo que tem como você fazer o seu leite de coco. Um leite muito saudável. Principalmente para quem é alérgico ao leite. E também quem gosta de tomar um leite de qualidade. Um leite muito saboroso e com vários benefícios. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Não custa nada. A paz e a proteção de Cristo a todos vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.